Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, cumprindo o mandamento, mas podemos entender também o que é a ceia do Senhor, qual o propósito, amém? Mas eu quero convidar você a abrir a sua bíblia junto comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18 Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca à sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os judeus, loucura para os gentios Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus mais forte do que os homens Irmãos, reparai pois a vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne Nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas E aquelas que não são para reduzir a nada as que são Afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus Glória a Deus por isso O verso 27 diz assim Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios Olha só, envergonhar os sábios E as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes Amados, quando você se sentir desanimado Lembre-se de algo Deus escolheu você para um propósito Por mais, vou usar essa palavra, improvável que você se sinta Deus escolheu você E a graça de Deus e a sua misericórdia, o seu poder são ilimitados Para transformar a sua vida Amém? Interessante que se nós formos ler a carta do apóstolo Paulo Aqui, a primeira carta do apóstolo Paulo aos corintios e a segunda carta Queridos, nós vamos ver aqui coisas maravilhosas e bonitas Aqui ele fala assim sobre o amor O amor tudo sofre, o amor tudo espera O amor tudo suporta E nós começamos a ver aqui, isso é muito bonito Ele falando sobre a sabedoria, o que é a sabedoria de Deus O que é a loucura Só que nós temos que entender algo O apóstolo Paulo estava escrevendo aqui para a igreja que estava dividida Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Uma igreja que tinha pecado no meio dela Uma igreja que estava vivendo alguns até em prostituição Uma igreja que estava passando por uma situação difícil E sabe o que é interessante? É que a igreja não mudou desde o tempo do apóstolo Paulo Se nós pegássemos hoje Seria a mesma coisa Quantas pessoas que falam da igreja Quantas pessoas que reclamam da igreja Que falam que tem coisa dentro da igreja Que reclamam da igreja Que falam mal da igreja E aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja dividida Aqui ele está falando para uma igreja Que estava passando por sérios problemas Só que é bonito você ler aqui e ver O amor tudo sofre, o amor tudo crê Aqui nessa passagem Ele está falando assim Olha, eu vou destruir a sabedoria dos sábios Aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Ele está escrevendo para uma igreja com problema Não tem diferença, queridos E você acha que é Satanás? Você acha que é o diabo? Não Você sabe qual é o maior problema dessa igreja aqui? Caráter A carne O homem Porque onde tem gente, tem problema Agora você quer ver onde tem mais problema? Ajunta a crente no meio Acabou O ser humano já dá problema Agora a crente passa disso Reunir um pouco de crente no meio Dá problema E aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja Com muito problema Então significa que as estratégias não mudam do inimigo E também o ser humano também não muda Passa ano, faz ano, ano, faz ano Nós estamos falando aqui mais ou menos de dois mil anos Dois mil anos de história E parece que é real E eu quero encorajar você Se você ainda não leu as cartas paulinhas Eu encorajo você a ler Você vai ver que ela vai ser tão presente na sua vida Tão real Que ele vai falar assim Parece que eu estou O apóstolo Paulo está vendo minha vida E o mais interessante, amados E o mais bonito disso É que o apóstolo Paulo Ele é É homem Ele está falando de uma maneira Homem Que está vivendo algo E eu encorajo você a ler E entender O que ele está falando Mas Deus Ele escolhe as coisas loucas Ele escolhe as coisas loucas Para fazer Um traçado Como é que fala quando dá Embaralhar a mente dos inteligentes Você pega os grandes sábios Que se dizem sábios E eles tentam provar Que Deus não existe E até hoje eles não conseguiram provar isso Você pega a ciência Tentando provar E o final de tudo isso da ciência Ela acaba em Deus Ela acaba na criação de Deus Ela acaba no poder de Deus Porque não tem como você dizer Que queridos Você veio de uma explosão Que você veio de uma ameba A ciência diz isso Que não existia nada De repente houve uma explosão E nessa explosão E nessa explosão surgiu um bichinho E o bichinho foi para a água E o peixe foi se transformando E se transformou E foi Olha a loucura E a sabedoria de Deus Vem de que maneira Aí sim né Tem o macaco O homem veio do macaco E o mais interessante de tudo É que o homem acredita Que o homem veio do macaco Mas o macaco não evolui mais Parou a evolução do macaco Sendo que é muito bonito Você ver Deus Pegar o homem Formar o homem A sua imagem e semelhança Olha que maravilhoso A sua imagem e semelhança E depois de ter feito o homem A sua imagem e semelhança Ele assopla na narina dos homens Do homem O fôlego de vida Amado Se você pega o corpo humano A coisa mais perfeita que existe Aí vem um abençoado Dizendo que é sábio Você veio de uma explosão E tem gente que acredita Tem gente que acredita E depois Deus falou assim Esse homem está sem emoção Preciso dar uma emoção para esse homem Quando ele fez o homem no jardim Eu preciso dar um pouquinho de trabalho para ele Vocês estão malvados Vocês já pensaram que eu ia falar Que era mulher, né? Ele chega e fala assim Dê nome aos animais Domine sobre os animais Porque a mulher é benção Ai Deus Estou disfarçando aqui Trocando os olhares Ai amados 1 Coríntios 1.25 Diz assim Porque a loucura de Deus É mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus Mais forte do que os homens Ai você vê homens Que quando dá uma dor de barriga Começa a gritar E a primeira coisa Quando um homem sente uma dor Primeira palavra que sai da boca dele Ele fala Ai meu Deus E a primeira coisa que ele faz Ele reclama com Deus O homem passa Queridos Todos passam Os sábios passam Alguns não deixam nada Ficam no esquecimento Os grandes ditadores Morreram E Jesus continua E Deus continua Quem é o homem? Quanta luta do homem Para tentar dar vida Quanta luta do homem Para fazer que haja Que a pessoa fique Young forever E não consegue E vem dizer que é sábio Mas aí Deus 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 Para quebrar essa sabedoria Para quebrar Todo esse entendimento Ele começa a escolher As coisas loucas E desprezadas Desse mundo Aqueles que não são nada Para transformar em algo E aí ele começa a juntar um povo Um povo Que talvez Não tenha nome Um povo Que era desapercebido Às vezes sem cultura Sem estudo E começa a usar Esse homem Algo para você Cada um de nós Temos um chamado de Deus E nada queridos Absolutamente nada E nenhuma desculpa E não há nenhuma desculpa Da nossa parte Para não cumprirmos O chamado de Deus Porque ele te chamou E ele te chamou Ainda que você venha achar Que você não tenha sabedoria Ainda que você venha achar Que você É um desprezado Ainda que você venha achar Que você não é capaz E ainda que você Possa querer usar A sua fraqueza Como desculpa Porque diz assim Ah, eu não posso Eu sou fraco Ah, eu não vou conseguir Olha o que a palavra de Deus diz Porque Deus diz Que a sua força Se aperfeiçoa Na Então a sua fraqueza Não pode ser desculpa Segunda Coríntios Capítulo 12 Verso 9 Apóstolo Paulo Escrevia na igreja de Coríntios Segunda Coríntios 12 E disse-me A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na Fraqueza De boa vontade Pois Me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite O poder De Cristo Então não tem desculpa Para você não cumprir O chamado de Deus Não tem desculpa Para você não falar sim Para o Senhor Não tem desculpa Não tem desculpa De enfermidade Não tem desculpa De falta de dinheiro Não tem desculpa De preguiça Não tem desculpa De ter medo Não existe desculpa Porque na sua fraqueza Deus vem com a força dele É onde ele se aperfeiçoa É nesse momento Então não existe desculpa Diante de Deus Para atender um chamado dele Não existe Nós sempre colocamos Uma desculpa Perante Deus E essa desculpa Ela vai Cada ano Ela vai mudando Vamos lá Preciso trabalhar Porque eu preciso Juntar dinheiro Desculpa Preciso comprar minha casa Preciso trabalhar Juntar dinheiro Para comprar minha casa Desculpa Preciso casar primeiro Desculpa Porque depois que ela casou Aí você Tem outra desculpa Hoje eu estou animado Desculpa Eita Viu? E eu parei na desculpa Da casa Casamento Desculpa Vai crescendo Aí desculpa Filhos Desculpa O que mais? O que mais? Quais são as desculpas? Frio Calor Oi? Neve Chuva Verão Eita glória Outros falam assim Eu preciso aproveitar Primeiro A minha vida Depois Quando eu tiver aproveitado A minha vida E tiver conquistado Aí eu vou para o Senhor Ou aí eu vou cumprir Um propósito Desculpa Nós colocamos Desculpas Sempre E não existe desculpa Eu não sei Eu não sei falar Eu não entendo Da Bíblia Eu não tenho sabedoria Eu nunca estudei O que o Senhor fala? Ele escolheu você É você mesmo E a fraqueza Eu sou fraco Ele fala Não, peraí A minha força Se aperfeiçoa Na fraqueza Todas as vezes Que nós nos sentimos fracos Todas as vezes Que nós estamos passando Por dificuldades Queridos É quando nós mais Buscamos a Deus É quando mais Nós estamos na presença De Deus As pessoas chegam Na presença de Deus Queridos Arrebentado Quebrado Destruído E eu tenho vivido Isso aqui Só aqui Nessa igreja Dezenove anos E tenho acompanhado Muitas pessoas Que chegam Arrebentados Financeiramente Espiritualmente Emocionalmente E Deus começa A restaurar A vida dessas pessoas Começa A abençoar A vida dessas pessoas E conforme Ela vai Sendo abençoada Elas vão se afastando De Deus Tendo desculpas Para Deus Colocando a culpa Em outras pessoas Esqueci de falar Esse Sempre tem alguém Que é culpado Nunca nós Não é verdade? Sempre tem alguém Que é culpado Nunca Nunca é o nosso Defeito de caráter Nunca É o nosso problema Nunca É a minha falta E aí Deus Chega e fala assim Olha, é você que eu quero Mais um detalhe Existem muitas pessoas Que usam O passado Como desculpa O passado Só que também O apóstolo Paulo Fala assim Que nós não podemos Usar o passado Como desculpa Diante de Deus Não tem desculpa Olha o que ele fala Também Carta aos Coríntios Segunda Coríntios Capítulo 5 Verso 17 Está com Bíblia? Telão Segunda Coríntios 5 17 Diz assim Se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas antigas Já E eis Que se fizeram Novas Ou Queridos Deixa o seu passado Para trás Larga essa dor Para trás Larga o abandono Para trás Porque se eu Tive um encontro Com Jesus Cristo As coisas antigas Já O que aconteceu? Passaram Para você que não entende Passar Lá Eu passei E agora Eu estou andando Nas coisas O que? Novas Então não existe Desculpa Para me usar Aqui diante de Deus Diante do chamado De Deus De um Meu passado Porque o senhor Não conhece O meu passado Eu falei Você não conhece Nem o meu querido Porque o senhor Não sabe a dor Você não sabe A nossa dor Também Eu tenho Dois posicionamentos Ficar Sofrendo Com o meu passado Ou seguir Agora Agora existem Pessoas Que amam Amam Sentir a dor Para que os outros Possam chegar e falar Não vem aqui Querido Está doendo Eu sinto a sua dor E faz tudo E faz tudo Para chamar atenção Para os outros Falar assim O que está acontecendo Queridos Porque vive no passado Nunca vai para frente E nunca vai cumprir O chamado de Deus Porque se apega Ao passado De dor De sofrimento A sua dor E o seu sofrimento Tem que fazer De você forte Cicatrizes Todos nós temos E a cicatriz Tem que servir Para falar assim Olha Passei por isso Daqui Passei Curou Estou seguindo E vai me fazer Mais forte Agora se eu Ter uma ferida aberta E sempre Está aqui Cutucando Essa ferida Ela vai virar Uma gangrena É isso aí Gangrena E ela vai tomar Todo o corpo E vai causar o que? Morte Agora eu posso ir Às vezes No tratamento Vai doer um pouquinho Ela vai doer Mas ela vai sarar E vai ficar Uma cicatriz E essa cicatriz Ela vai falar assim Olha Não vou mais tocar ali Porque ali eu machuquei Um dia E eu vou seguir Para frente Nós não botamos O dedo na tomada Porque um dia Nós devemos ter tomado Um choque E isso tem que fazer Mais forte Diante de Deus Diante do Senhor Não existe Desculpa Do seu passado Glória a Deus Por isso E Deus E Deus Ele escolhe as coisas Loucas Desprezíveis Os improváveis Para colocar eles Para colocar eles Para falar assim É você que eu quero usar É você que eu quero usar E eu quero falar Sobre um Um improvável Que um homem De Deus Um homem aqui Que O apóstolo Paulo Ganhou esse homem Que era alguém Que Poderia não ser usado Vamos lá comigo Filemón Capítulo 1 Quer dizer Filemón é Filemón só tem um mesmo Aqui nós temos Aqui nós temos O apóstolo Paulo Escrevendo uma carta Para um homem De nome bonito Filemón Filemón era um homem De Deus Foi ganho Pelo apóstolo Paulo E ele tinha Uma igreja Na sua casa Era como se fosse Um lighthouse Um grupo familiar E esse homem Filemón Ele tinha Um escravo De nome O Onésimo Só nome bonito Tinha um escravo De nome Onésimo E esse escravo Onésimo Ele foge De Filemón Vai para Roma Onde o apóstolo Paulo Está Roma Uma capital Grande Cheia de gente Onde ele poderia Estar escondido Só que os olhos De Deus Não tem como você Se esconder dele Olha só Um escravo Foge de um homem Que era Cristão Estava servindo Esse homem Como escravo Fugiu Vai para Roma Para se esconder No meio do O povão E aí Quem acha ele Deus Jesus E coloca ele Aonde? Como o apóstolo Paulo E aí o apóstolo Paulo Faz o que? Prega para ele Ensina-o Discipula-o Olha que bonito Escravo Sem conhecimento Escravo Sem direito Escravo Fugitivo E um escravo Fugitivo Quando ele era apanhado Ele tinha 80% de chance De ser morto Por que? Fugiu Olha só E aí ele cai Nas mãos de quem? De Paulo Olha como que Deus faz as coisas Vamos comigo aqui Verso 1 Paulo Prisioneiro de Cristo Jesus E irmão Timóteo Ao amado Filemão Nosso colaborador E a irmã Áfia E Arquipo Nosso companheiro De lutas E a igreja Que está Em sua casa E aí vamos lá Verso 8 Pois bem Ainda que eu me sinta Plena liberdade Em Cristo Para te ordenar O que convém Prefiro Todavia Solicitar em nome Do amor Sendo que eu Que sou Paulo O velho E agora até Prisioneiro de Cristo Jesus Sim Solicito-te em favor Do meu filho Onésimo Que gerei Entre algemas Ele Antes Te foi inútil Atualmente Porém é Útil A ti E a mim Eu te envio De volta Em pessoa Quero dizer No meu próprio Coração Eu queria Conservá-lo Comigo mesmo Para em teu lugar Me servir Nas algemas Que carrego Por causa do evangelho Nada porém Quis fazer Sem o teu Consentimento Para que a tua Bondade Não venha a ser Como que por Obrigação Mas de livre vontade Pois acredito Que ele veio A ser Afastado Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui Queridos Presta atenção Pois eu acredito Que ele veio A ser afastado De ti Temporariamente Temporariamente A fim De que recebas Para sempre Não como escravo Antes Muito acima De escravo Como irmão Caríssimo Especialmente De mim Com maior razão De ti Quer na carne Quer no Senhor Se portanto Me consideras Como companheiro Receba-o Como se fosse A mim mesmo E se algum dano Te fez Ou se te deve Alguma coisa Lança tudo Em minha conta Eu Paulo De próprio punho O escrevo E pagarei Para não te alegar Que também tu Me deves A ti mesmo Sim irmão Que eu receba De ti No Senhor Esse benefício Reanima-me O coração Aqui Ele manda de volta Esse escravo Dizendo assim E é interessante Que o nome Esse homem A tradução de Onésimo É útil E Paulo fala assim Olha Ele sendo útil Te foi inútil Mas agora Ele tem sido útil Para mim aqui E eu vou enviar ele Para você Eu queria que ele ficasse aqui Mas tem que ter Um conserto Tem que ter algo E eu estou enviando ele Para você Para que haja esse conserto Para que ele possa Ser útil Para você Para que ele possa Ser útil Para a igreja E mais um detalhe Se ele está devendo Alguma coisa Para você Coloca na minha conta Não parece Jesus Falando isso Se existe alguma dívida Joga para mim Coloca no meu nome Porque toda dívida Que existia Levou Jesus E lançou No abismo Levou Na cruz do calvário E nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus E aí Ele manda Este homem De volta E eu fico pensando Queridos As coisas Como Jesus faz O próprio apóstolo Paulo aqui Ele fala assim Olha Eu creio Que ele foi separado De você Por um momento Quantos de nós Aqui Se nós formos contar Como nós Conhecemos Jesus Ou como chegamos Quantos de nós Que viemos Para os Estados Unidos E aqui Neste lugar O Senhor nos pegou Quantos Quantos de nós Que saímos do Brasil Desculpa Mas eu falo Para os imigrantes Aqui Brasileiros Que saímos do Brasil Falando assim Vou para os Estados Unidos E vou trabalhar Dois anos E vou ganhar dinheiro E vou voltar Para o Brasil Aí chegou aqui Jesus Laçou Pegou Quantos improváveis Estão aqui hoje Que não tinham solução Ou para o mundo Ou para a própria família Ou para os amigos Quantos Que se formos falar Do nosso testemunho Pode até escandalizar Aquilo que nós vivíamos Assim como Assim como este homem Esse útil Que se tornou inútil Era um escravo Fugitivo E que A solução para este homem Talvez seria a morte Mas ele para onde No apóstolo Paulo Quantos de nós Aqui talvez Queridos Que diante do Senhor Diante do mundo Diante das coisas erradas Nós éramos escravos Do pecado Que para nós Não existia solução Nenhuma A única solução Que existia Para nós Seria a morte Por que? Para onde nós Estávamos indo Com as coisas erradas Que nós fazíamos Fazíamos Com a nossa vida errada Escravos do pecado E aí um dia Nós encontramos Com Jesus Encontramos com ele E aí ele começa A tratar em nós A primeira coisa Que Jesus começa A tratar com nós Queridos É o nosso caráter É a nossa sabedoria É o nosso Achismo É a nossa Religiosidade Por que? Porque nós Ouvíamos E nós tínhamos Como certeza Absoluta Alguém Falou Que alguém Falou Que alguém Falou E nós tínhamos Aquilo Como certeza Absoluta E aí nós Encontramos A palavra De Deus E falamos Assim Ué, mas Por que Que ninguém Nunca me Falou Que estava Escrita Aqui? Alguém Já fez Esse questionamento? Só eu? Nunca você Fez Esse questionamento? Mas por que Que ninguém Nunca me Falou Que estava Escrita Aqui? Por que Que ninguém Me Falou Que estava Aqui? E aí Começa a ser Revelada A verdade Para nós E a verdade Ela começa A doer Ela começa A curar Ela começa A transformar O nosso caráter Ela começa A nos confrontar Do nosso pecado Do nosso erro E começamos A ver Que as coisas Estão erradas E aí nós Vemos E conhecemos A Jesus Que Um dia Um dia morreu Ressuscitou E aí nós Chegamos Para as outras Pessoas Quando nós Temos esse Encontro Com Jesus Nós chegamos Para as pessoas E queremos Falar assim Olha Cara Jesus Jesus Ele é a melhor Coisa que aconteceu Na minha vida Quando nós Temos esse Encontro Com Jesus Nós queremos Que todo mundo Conheça Jesus Mas para eles É loucura O que nós Vamos falar Como que você Pode acreditar Em alguém Que você não Está vendo Jesus A Bíblia A Bíblia Foi escrita Por homens O que você Está falando Sim Foi feita Por homens Claro Tem como Mas com Inspiração Divina Aí nós Vamos falar Dessa loucura De um Cristo Que foi Morto De um Cristo Que era Rei Que é Rei De um Cristo Que se Entregou Que se Humilhou E nós Queremos O que? Nós queremos Poder Nós queremos Fogo Descendo Do céu Nós queremos Dizer assim Não toque Num ungido De Deus Porque senão Vai vir fogo E vai te queimar Ai daquele Que tocar Num ungido De Deus É isso que nós Queremos Nós queremos Justiça Nós queremos Que o fogo Caia E aí vem Jesus Queridos E diz assim Pai Perdoa Pai Perdoa Por que Queridos? Porque eles Não sabem O que fazem Sendo Humilhado Vai Você não é Rei Desce daí Deus Desce daí Salva você E aí nós Pregamos Esse Deus Nós falamos Desse Jesus E isso Para O mundo É loucura O que eles Querem É fogo O que eles Querem É algo Se materializando Por isso Queridos Que muitos Seguem Objetos E Jesus E Deus Nunca deixou A face Dele Deus Nunca mostrou A face Dele Para que ninguém Pudesse fazer uma imagem Adorar a imagem Mas adorar A ele E isso é loucura É loucura Para Para quem Se diz sábio Vou falar De Jesus Você vê Jesus? Não, não vejo E como é que você pode Falar que você teve Um encontro com ele? Olha a loucura Olha a loucura Chegar para as pessoas E falar assim Eu tive um encontro Com Jesus Mas você viu ele? Não Você conversou com ele? Não Você viu a face dele? Não Mas eu tive um encontro Com ele Aí é loucura Aí ele expira o cabeção Ele fala Mas não Não bate E você quer ver Se você é uma pessoa Que estudou Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto Bacharel Bacharelado Doutorado Mestrado E aí vai, vai, vai E aí você encontra Jesus Aí queridos E se você pega As pessoas que vão Atrás de Jesus Que começam a estudar A história de Jesus Eles não Acham Uma falha E você sabe Qual que é a tendência Desse homem Dizer Eu creio em Jesus Cristo Eu creio Essa é a loucura O apóstolo Paulo escreve A Filemón falando assim Olha, eu quero que você Trate ele Como você Me trataria Eu quero que você Receba ele Como uma família Eu quero que você Entenda agora Que a partir desse momento Ele faz parte De uma família A partir de agora Filemón Você vai chamar ele De irmão O escravo Fugitivo A partir de agora É seu irmão E agora Sabe, às vezes Nós viemos para a igreja E encontramos pessoas aqui Que nós não gostamos Ou não gostávamos Ou falávamos mal E aí Nós vamos ter que encontrar Com essa pessoa E nós vamos ter que falar assim Olha A paz do Senhor Meu irmão Porque Nós jogamos muito Nós queremos o perdão Para nós Nós queremos a transformação Para nós Porque se Deus Transformou a mim Por que não pode transformar Essa pessoa que está do teu lado Ou essa pessoa Que você falava mal Uma pessoa Que está aqui dentro Hoje Talvez que você Não goste dela Que ela te fez mal A palavra de Deus Diz assim Quando você for deixar A sua oferta No altar E sabe Que teu irmão Tem alguma coisa Contra você Vá até ele Deixa a sua oferta Vá até ele Conserta Depois você volta Porque senão A sua oferta O seu sacrifício Não será aceito Não é? Olha só Eu não fiz nada Mas ele tem alguma coisa Contra mim O que será que ele está comigo? Eu vou lá Me consertar com ele E aqui o apóstolo Paulo Fala assim Olha Você vai recebê-lo Como irmão Olha a situação Eu tenho um escravo Dentro da minha casa Provavelmente Com certeza Filemão pagou Por esse homem Comprou esse escravo Esse escravo foge Ele deve ter roubado Alguma coisa De Filemão Porque o apóstolo Paulo Falou assim Se ele está devendo alguma coisa Joga na minha conta E aí esse homem Aparece na porta dele Batendo Lá está o escravo Só que a hora Que ele abre a porta Está o escravo A primeira coisa Que ele faz é Tenho uma carta Para você De quem? Mostra o Paulo Entendeu? E aí o que ele faz? Pézinho para trás Paulo Ok Vamos ler a carta Filemão Está aí teu irmão Abraça ele Beija ele Recebe ele Como irmão em Cristo Como família agora E aí? Como que funciona? Assim somos nós Chegamos na igreja Encontramos Jesus Temos um encontro Com Jesus E aí Jesus Nos dá uma carta Foi tudo pago Nenhuma condenação Há Nenhuma dívida Há Tudo se fez novo E aí está essa carta Na tua mão Aí se o abençoado Do teu irmão Que encontrar você Da igreja E for querer falar mal De você alguma coisa Você pega a carta E fala assim Leia Porque o mesmo Deus Que te salvou O mesmo Cristo Que mudou a tua vida Me salvou E mudou a minha vida Dá aqui um abraço Que nós é irmão agora Eita glória Já pensou? E eu sei de muitas pessoas Que chegaram aqui na igreja E a hora que viram Pessoam assim Mas esse aqui está aqui? Esse está ali Rapaz Mas esse aí eu conhecia Quantos aqui Que tiveram surpresa Quantos aqui Que se encontravam Falar Rapaz Quantos aqui Falam assim Se mudou a vida Aquilo vai ter que mudar A minha também Porque aqui lá Não tinha solução Mas aí A carta Uma carta Vem aqui Me dá um abraço Vem aqui Vamos trocar o cálice Vem aqui Me dá um ósculo santo Ósculo é Beijinho Vem aqui Que agora nós somos Da família Já pensou? O escravo chegando Chega pra ele E fala assim Agora Nós é irmão Agora nós é brother Agora Vamos sentar na mesa E vamos comer junto E hoje E hoje Tem uma mesa E hoje Nós vamos ter que pegar ali Do cálice e do pão Nessa mesa Juntos Ah Se você tem um problema Com o teu irmão Hoje Vai ter que sentar na mesa Vai ter que sentar na mesa E eu tenho outra notícia Pra dizer pra você Nessa mesa Que você vai sentar Junto com esse irmão Jesus está junto E quando Jesus E quando Jesus sentou na mesa Com seus discípulos Ali foi revelado Judas E o mais interessante de tudo Que Jesus chamou ele de amigo E hoje Nós vamos sentar na mesa Eu Não gostando daquele Julgando aquele Falando Mas ele está aqui Sim Jesus morreu por você E por ele E hoje Nós vamos sentar na mesa E vamos ter que cear juntos E vamos ter que trocar O cálice juntos E eu quero dizer algo Pra você Pega esse cálice Vá até ele E dá um beijão nele Fala Irmão Nós é brode E nós vamos ter que estar No céu juntinho Tio Guedinho Se esbarrando lá Então é melhor A gente começar a fazer isso Aqui dentro da igreja Quando Jesus Cristo morreu Queridos Os meus pecados Foram colocados na conta dele Toda a condenação Toda a condenação E Jesus diz assim Ele não deve coisa alguma Você não deve coisa alguma Porque Jesus pagou tudo Na cruz do Calvário Todos os seus pecados Foram pagos por Jesus Todos Nenhuma condenação Sabe por quê? Todo aquele que crê em Jesus Cristo Como Senhor e Salvador É aceito por Ele 1 João 4,15 Diz assim Aquele que confessar Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Deus permanece nele E Ele permanece Em Deus E aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar Queridos Para que a gente possa ter uma vida E devemos nos esforçar De ter uma vida Como cristão Para sermos aceitos Por Deus Eu não posso continuar Na prática do erro Eu tenho que mudar A partir do momento Que eu aceito a Cristo Eu preciso ter uma mudança Na minha vida E a mudança Que esse homem teve O Nésio Foi Sair de onde ele estava Com Paulo Que ele estava protegido Cuidado Imagine um homem Andando com o apóstolo Paulo Ter que sair dali E enfrentar O seu problema Enfrentar A sua vergonha Enfrentar Aonde ele roubou Enfrentar Da onde ele fugiu E é assim Que nós temos que fazer Quando nós aceitamos A Cristo Eu preciso mostrar E entender Da onde eu vim E eu preciso Me consertar A outra lição Que nós temos aqui Sobre O Nésimo É a lição Do perdão Voluntário Queridos De você perdoar A coisa mais difícil Que existe É o perdão Novamente Hoje Existe a ceia Hoje Nós vamos sentar A mesa E não tem como Eu cear Sem liberar O perdão Mas eu comecei Falando Sobre homens E mulheres Que foram chamados Por Deus Amém? Sim ou não? Deus Chamou Você Deus Chamou Você Então não tem Desculpa Para Deus Não existe Desculpa Do seu passado Do seu presente Da sua dor De quem você é E Deus Ele escolhe Aquelas pessoas Que às vezes Você vai falar assim Não 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 dá certo Aos olhos Dos homens Está errado Posso dar alguns Exemplos De pessoas Que estariam Errados Aos nossos olhos E que não Dariam certo Não dariam certo Na Bíblia Nós os julgaríamos E falamos assim Não dá certo Vamos começar? Noé Aproximadamente 120 anos Construindo uma arca Não vai dar certo O que você está fazendo? Não chove Não existe água E você está construindo um barco Humilhado Por todos Não vai dar certo Aos nossos olhos Nós julgaríamos Abraão Não pode ter filho Mas aí quando ele tem um filho O que ele tem que fazer Com o seu filho? Ir Sacrificar o filho Peraí Está errado Por que Deus faz isso? José De escravo E preso A governador Aos olhos De todos José Não daria certo Foi jogado Numa cisterna Ficou preso Ficou preso Não De preso A governador Estão pegando? De preso A governador Aos nossos olhos Nós falaremos Não dá certo Moisés De escondido Para não ser morto Ao que ele fez Que Deus fez O libertador Aos nossos olhos Estaria errado Aos nossos olhos Ele não poderia ser Um grande líder Aos nossos olhos Ele já estaria escondido Quarenta anos No deserto Nas montanhas Pastoreando As ovelhas Do teu sogro Não daria certo Mas Deus Vê ele lá No meio dali Salva ele Da morte Depois leva ele Para uma montanha Quarenta anos Oitenta anos Um homem com oitenta anos Se tornou libertador Hoje você pode usar A desculpa da velhice Esse homem aqui Tinha oitenta anos Quando Deus usou ele Para ser um libertador Daniel Jogado na cova dos leões Fala ali Não tem solução Vai morrer Deus Tira ele dali Qual a desculpa Que você vai dar Qual a desculpa Que você vai dar hoje Novamente Qual a desculpa Que você vai dar hoje Em cima do seu chamado Pastor Eu não sei qual é o meu chamado O seu chamado É falar de Jesus O seu chamado É dar bom testemunho O seu chamado É pregar o evangelho O seu chamado É abraçar O seu chamado É levar a palavra de Deus O seu chamado Queridos É declarar Que Jesus Cristo É o Senhor Absoluto da tua vida E as pessoas Olharem para você E falarem assim Existe algo diferente Na vida desse homem Dessa mulher E esse algo diferente Queridos É o que é loucura E é sabedoria E estar com você Porque se você Crer em Cristo Se você Crer em Cristo Ele habita em você E a sua vida Muda a partir de hoje Existe um chamado Um chamado Para você Um chamado Para a tua vida E eu espero Que nesta manhã Você levante De onde você está Depois que nós Cearmos E fala Senhor Eu aceito o chamado Do Senhor Para a minha vida Não importa qual ele seja Mas eu vou aceitar Ainda que Para os outros Eu possa ser Descartado Um escravo Um inútil Mas diante do Senhor Eu sou útil Você crê nisso? Amém Nós vamos estar preparando A nossa santa ceia